2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 Ama, 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 ama eu e os amigos Ama, ama, ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos O Dariado é ele de Moroá E ele marca o show O rei das produções de novas de Boteuá Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos 4x4 dá 8 menos 3, cobra 5 Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Marquinhos, Marquinhos 4x4 dá 8 menos 3, cobra 5 Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos O Dariado tem de novo lá E ele marca o show O rei das produções de novas de Boteu Martinho, Martinho, Martinho Martinho, Martinho